Olá, eu sou a professora Cissa, do canal Explicando, de 1º ao 5º ano, e hoje nós vamos falar sobre substantivos, primitivo e substantivos derivado. Primitivo e derivado. O que seria, primeiramente, um substantivo? Substantivo são aquelas palavras que servem para nomear, né? Objetos, plantas, alimentos, então são as palavras no geral. O que é um substantivo primitivo? Substantivo primitivo é aquele, substantivo é aquele nome que vai dar origem a outros nomes, por exemplo, a outras palavras. Um substantivo primitivo, livro. Livro é um substantivo primitivo, porque é a primeira palavra, livro, desse nome livro, desse substantivo livro, nós podemos obter outras palavras, que são palavras derivadas, porque vai derivar da palavra livro. Então, livro seria primitivo. O derivado de livro, o que eu poderia colocar? Livraria, livraria, poderia colocar livrinho, livrinho, né? Que é um livro pequeno, livraria, que é o local onde vende o livro. Então, assim, a diferença entre substantivo primitivo e substantivo derivado é essa. O substantivo é a palavra original, a primeira palavra, e o derivado é as palavras que vão surgir a partir dessa primeira palavra, do primitivo. Então, no primitivo eu tenho livro, o derivado de livro eu vou ter livraria, livrinho. Vou colocar aqui outro exemplo, para ficar mais claro. Primitivo, por exemplo, eu posso colocar mel. Mel é uma palavra primitiva, porque é uma primeira palavra. Então, do mel origina o que? O melado. Então, deu para discernir direitinho? Mel seria primitivo e melado seria o derivado do mel. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau!